Música Música Mário Jorge nosso amigo Mário Jorge Mário Jorge Mário Jorge É um amigo companheiro No povoado brejo, em flagarta é brasileiro Se ele não for deputado ainda vai ser fazer independente Espere você contar Fazendeiro vozinho lá vai ser защ win Porque o Mário Jorge é um citadão direito Um homem seringEC debate Quem não conhece o outro jeito, eu espero você contar Isso aqui é embolada, porque eu já tô zangado Canto o corpo, mando o corpo no rap, eu te provo usado Tiro o corpo, tô no corpo, deixando o corpo quebrado Espero que vai pintar Isso aqui é que eu tô zangado, canto o corpo de embolada Pesta morena bonita, falaram lá, famada, para cantar O rap é que tu não vai dar parada Eu espero que... João de Duca, vai lá 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 João de Duca, que é um amigo popular João de Duca, companheiro João de Duca, vai pra cá Juro que eu quero, amigo do povo desse lugar Espero que vai pintar Isso aqui é popular, isso aqui é campeão E o rapaz já tá tomando sua cerveja na mão Pra nós cantar embolada pra toda a população Eu espero que você puder No lado não canta nada Alô, desce Zé Pacheco Eu quero lá e agora com mais carinho pra desce Zé Pacheco, que é um grande amiguinho Eu espero que você puder Diga o nome, diga o nome, diga o nome Manda o nome, diga o nome, diga logo que eu quero Alô, Jacone Eu quero levantar a frente, já com milha de meu nome Eu espero que você puder Alô, Zé Belinho Tenho aqui o Zé Belinha, tenho também o Zé de João Já tenho o Zé de Maria, com toda satisfação Esse aqui é o recordista, é o cantador moral Eu quero que você puder Teste a festa do meu nome Alô, Adelinho Alô, Adelinho Alô, Adelinho Uma coisa do produtor Alô, Adelinho Alô, Adelinho Alô, Adelinho Alô, Adelinho um grande lugar pra mim você comprar A casa do produtor, a tua vida vinda o que? A casa do produtor, essa casa é a única que a tua vida é a casa do outro joga e o sangue voce comprar Eu amo meu filho, eu vejo a minha filha Como a gente se aventura Vida e terceiro casamento de Tinho Depois na verdade, fez a canção Primeiro encanto no Jaqueiros Apoi a baixo da importância Domingos soltos na desigualdade Um abraço a todos, a festa A que perdão há 23 anos Muito amor, nos acolatários E a contribuição de aqueles que me convidam Aumentou, contribuindo para a realização Dessa festa, e todos os amigos O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder 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 O poder O poder, o poder, o poder Eu sou um grande recepente 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 E aí